Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Sim, todas nós queremos ser felizes e seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Hoje nós vamos falar sobre a saúde bocal. E nós trouxemos aqui alguns especialistas que vão falar bem sobre esse assunto aqui com a gente. O doutor Nelson Alfarano, que é dentista especialista em implantodontia. É meio difícil essa palavra, mas a gente sabe bem o significado dela. Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, o prazer é todo meu estar aqui nesse espaço. Me abençoe. Obrigada a você. Também aqui a doutora Natália Peixoto. Ela é dentista especialista em ortodontia. Tudo bom? Tudo bom. Obrigada por vir participar aqui do nosso programa. E vamos ter no louvor o Felipe Carmet. Tudo bom, Felipe? Olá, tudo bem? Que bom retornar aqui e te ver. Eu que fico muito feliz. Mais uma vez. Muito bom estar aqui. Obrigado. Deus abençoe. Como é que está esse ano novo? Esse ano tem muita novidade aí. Tem coisa boa vindo. Eu vou lançar o meu novo disco, né? Vai ser lançado em três partes na internet. E só coisa boa acontecendo, graças a Deus. Essa é a novidade, né? Agora, desses últimos anos, os artistas e cantores têm lançado assim, né? Músicas por parte, as plataformas digitais. É porque, assim, um álbum lançado inteiro é como se fosse um conteúdo desperdiçado. Então a gente aproveita esse conteúdo de diversas formas, né? Para aproveitar bem esse disco aí. Verdade. Muito bom. Você vai cantar para a gente Espelho? Espelho. Então vem para cá. Vamos adorar ao Senhor. Um caminho a seguir Uma escolha a fazer Pensei Pensei Que seria fácil Mil razões para resistir Naturalmente eu pensei Eu fui Tão desconexo E esse caminho que eu decidi seguir De espinhos e eu me feri E o espelho que refletia a ti Contem caído ao chão Contem caído ao chão Quebrado está Mas não é tão fácil assim Mas não é tão fácil assim É tão fácil assim Mil razões para desistir Espiritualmente eu pensei Tu és minha conexão Um novo caminho que eu decidi Refletindo outra vez Refletindo outra vez E o espelho que refletia a ti E o espelho que refletia a ti Hoje eu sou eu Refletindo outra vez Quero convidar você para entrar no nosso site, boasnovas.tv Lá você vai conhecer a nossa programação, se ainda não conhece E também pode se tornar um semeador aqui da Boas Novas E você vai fazer parte dessa grande missionária Levando a palavra de Deus para todo mundo Eu creio que nós somos um grande exército para anunciar Que Deus está aí, nos ama, nunca nos deixa só Nós não estamos desamparados E Ele cuida de cada um de nós, em nome de Jesus Aproveita e também entra lá no canal da Boas Novas no YouTube Você consegue ver ali todos os nossos programas inteiramente Então você escolhe lá o tema que interessar para você E assiste, compartilhe também com seus amigos, familiares E vamos juntos anunciar o amor do Senhor Jesus Hoje nós estamos falando aqui no Espaço Feminino sobre saúde bocal Eu já estava aqui compartilhando que essa semana foi uma semana super especial lá em casa A minha filha perdeu o primeiro dentinho dela com 7 anos de idade Ela passou o ano falando assim Ai, não foi em 2017, mas foi em 2018 Então, esses cuidados inicia desde pequenininho Desde quando que nós pais devemos ter cuidado da saúde bocal dos nossos filhos? Desde o início Eu acho que os bons hábitos de higiene começam desde o início Evidentemente que a criança muito pequenininha Ela não tem condições de fazer uma higiene oral Então, o que a mãe teria que fazer, a princípio Eu me lembro do pediatra passando a fraldinha A fraldinha com clorexidina e você limpando os dentinhos dela Mas, a partir de uma idade, quando você vê que ela já tem condição de pegar uma escova Mesmo que ela não venha a fazer essa higiene Só para se familiarizar Existem hoje pastas que não fazem mal à criança Elas podem engolir, não tem problema, não tem substância Fica até divertido, né? Fica divertido, né? Porque tem sabores gostosos É, você pode brincar com ela A hora que você for escovar o dente Para ela ficar timida Criança gosta disso, né? Ela vê o papai e a mamãe fazer Papai e a mamãe escovando o dente Entendeu? Para que você possa criar desde cedo Um hábito de higiene saudável na sua filha E a gente fala sempre, né? Daquele período No mínimo, de manhã, de tarde e de noite Três vezes ao dia, é isso? É, seria o ideal, né? Pelo menos, assim, se fizer escovar Sem passar o fio dental Mas passando o fio dental à noite Já seria o ideal, tá? É, duas vezes ao dia Três vezes ao dia Essencial, tá? Após as refeições As principais refeições Sempre passando o fio dental Se possível Passando o fio dental É, fazendo a escovação E dependendo com a indicação do profissional Fazendo o uso de enxaguatório bucal, tá? O fio dental É importante, tá? Só tô dizendo que Passando o fio dental Pelo menos à noite Fica tudo bem Nem todo mundo tem o hábito De usar o fio dental, né? Exatamente Nem todo mundo tem o hábito de usar O que é muito ruim Porque o fio dental Ele faz parte da higiene bucal, tá? Eu costumo dizer Que ele é 50% Tá? Porque você escova As áreas que a escova Não consegue atingir O fio dental atinge Costumo dizer Que é como se você limpasse um carro E não limpasse as portas Ele não tá limpo Então é a mesma coisa E hoje Tem no mercado Um fio dental Que é bem fácil, né? Ele é como se fosse uma arte Que você Pode utilizar E passador Aquilo ali não é o fio dental Aquilo ali é o passador de fio É Mas existem uns fios dentais Que eles são 3D Eles são de uma Tipo um teflon Então não tem mais aquele problema Desgarçar De ficar preso entre um dente De soltar Você tem a fita dental Se você tem um espaço menor Eu tinha muita dificuldade De passar o fio dental Tinha que dar uma voltinha, né? E passar Apertar o meu dedo E aquele outro Que é assim Só um ganchinho Facilita tanto É, esse ele já vem presinho, né? Nas duas pontas E aí facilita na hora de passar Que bom Como a tecnologia, né? As coisas vão avançando Vão facilitando Não tem desculpa, então Não tem desculpa E tem aquele O jato, né? De água Que também Substitui Passar o fio dental Hoje em dia É o waterpique O waterpique Mas também não é pra qualquer um, né? É tão acessível O waterpique Ele não faz uma remoção Tão boa Quanto o fio dental Mas ele é muito útil Porque quando você tem um paciente Por exemplo Principalmente de terceira idade Que já não consegue ter Uma coordenação motora Você viu que você me disse Que pra você Às vezes você tem uma dificuldade Imagina uma pessoa De terceira idade Ou um paciente Então aquilo facilita De alguma forma E tem também hoje As escovas sônicas Que não são escovas elétricas São escovas sônicas Que através de vibração Elas removem Placa bacteriana Ajudam a remoção Enfim As coisas como você falou As coisas vão avançando E vão ficando mais simples Contribuindo pra nossa saúde Contribuindo pra nossa saúde A arcada dental De cada pessoa É diferente Mas nós temos Aquelas pessoas Que tem os dentes Bem apertados E as que tem os dentes Mais espaçados Qual a diferença? Por que isso acontece? Eu suponho que Quem tem os dentes Mais afastados Necessitam mais ainda De cuidados Ou não? Na verdade Todo mundo Necessita de cuidado Passar a fio dental É importante Também pra quem tem Os dentes afastadinhos Quem tem diastema Porque os dentes Quanto mais apertados É mais difícil Acumular Mas também é o contrário Quando acumula É o contrário? Nem fale que vocês Que são os especialistas Estou só aqui Soltando É uma faca de dois gomes As minhas dúvidas É uma faca de dois gomes Você tem o dente Mais apertado É mais difícil Na verdade Mas quando entra Entra e fica A fisiologia A fisiologia O normal A colega aqui É ortodontista Ela deve inclusive fazer Quando ela vê O marcado Em que os dentes São separados Isso chama-se diastema São os espaços Entre os dentes Então isso é um trabalho Pra ela O ideal é que eles Sejam mais ajustados Ela vai juntar os dentes Pra aproximar Porque há uma razão Dos dentes terem contatos Primeiro que você vai manter Os dentes em equilíbrio Ali Na arcada Palito de dente Entre um dente e outro E não conseguir tirar E que é o consultório Pra tirar Então eu acho que isso Hoje Até porque tem Restaurantes Que até no banheiro Você encontra até Aquele fio dental Tal, quer dizer Hoje não tem desculpa Não tem Então gente Evitem usar O máximo Essa história Do prolipidente O palito ainda mais Pra quem usa aparelho No meu caso Que solta aparelho Direto Tem muita gente Tem como Não tem Não é indicado Essa limpeza toda Que a gente deve praticar Constantemente Evita o que? As doenças periodontais A carne Quer dizer Hoje você tem Uma higienização bucal Que você começa Com o fio dental Em que você remove Os alimentos Que ficam entre os dentes Após isso Você faz uma Uma escovação Que deve ser Orientada Uma técnica Uma escova macia Para extra macia Para que você não provoque Problemas Em relação A abrasão Porque até escova os dentes Pode machucar Pode Pode até abrasionar O dente Desgastar o dente Você faz a escovação Da língua Existem até uns aparelhos Raspadores de língua Porque a placa bacteriana Se deposita também Sobre a língua Perfeito E o colatório Que você pode usar Ou não usar Ou usar um período E não usar o outro Dependendo da indicação Daquilo que você deseja Mas Tudo em busca Para evitar cárie E doença periodontal E do piso Que seria Gengivite Pode ser causado também Acabar causando Perda óssea Isso tudo Pela inflamação Isso pode gerar Muito problema na boca Perfeito Se ocorrer a cárie Qual é o procedimento? A cárie Remoção Dependendo do ponto Que ela chegue Porque normalmente Se a cárie chegar a um ponto Que é da polpa do dente Que é da parte vital Do nosso dente Onde passam nervos Vasos Já teria que ser Que ser feito O tratamento de canal Que é mais profundo Mais dolorido Exatamente Dolorido nem tanto Depende Olha aí A cárie é uma inflamação A gente sabe hoje Que a cárie Ela é produzida Por bactérias Então o ideal É que você Elimine Essa bactéria A boca É a cavidade É uma cavidade Interna Do corpo Que tem mais contato Com o meio externo Então se você fizer Uma boa higiene Você consegue Eliminar O que causa a cárie Perfeito Quais são os alimentos Que são mais Que prejudicam mais A saúde vocal Existem esses alimentos? Você sabe que está mudando Está mudando? Eu acho que está mudando E hoje Eu tenho visto Que vários pacientes A gente se preocupa muito Com a cárie Porque falava-se muito assim Do doce O açúcar Eu acho que está acontecendo Hoje um fenômeno Foi até muito interessante Você tocar nisso Porque a gente vem De um Brasil colônia De um Brasil colonial Da cultura do açúcar Do doce Da cárie E muito se fala Sobre a cárie Mas hoje está acontecendo Um outro fenômeno Eu tenho pacientes Que hoje chegam No meu consultório Relatando dor Relatando uma sensibilidade Muito grande E eles chegam E já se diagnóstico Dizendo Eu estou com a cárie E quando você examina Não tem cárie Por que que dói? Entendeu? Então está havendo Hoje um fenômeno Ah, ele está sentindo Uma dor Na sensibilidade Da erosão dentária Os refrigerantes São ácidos Os alimentos ácidos Esses sucos de caixinha Enfim Suplementos de ginástica Esses Suplementos de ginástica Você vê um refrigerante Ele tem um pH Ele abaixa O pH da saliva A 3 Que é extremamente ácido Ao passo que o normal O pH da boca É em torno de 6.8 7.2 7 em média Então essa erosão Provoca essa sensibilidade Dentinária Fora que tem sido feito Muitos tratamentos De clareamento A questão estética Leva as pessoas Aquele dente Super branquinho Que não necessariamente Significa saúde Não necessariamente Não necessariamente Tanto que eles Tem vários métodos Que estão saindo Na internet Que as pessoas Querem usar Para fazer clareamento E nem sempre É a forma ideal Para clarear os dentes E até mesmo Fazendo de acordo Com o tratamento certinho Ele não deve ser feito Com frequência Porque é invasivo O clareamento É, o clareamento Se puder ser feito Com intervalo De pelo menos um ano Tá Porque São trocas de pigmentos Vai remover Aquele pigmento Então É sempre bom fazer Com profissional É sempre bom Fazer No consultório Com Com orientação Em casa Não Não é bom A pergunta que não quer Calar Pasta de dente Clareia? É, existe a pasta de dente Porque toda propaganda É, olha Essa pasta de dente Vai clarear Seu dente É, existem pastas de dente Com Marketing É É que nem o shampoo Que é lisa É um marketing Existem as pastas de dente Que tem Que tem o produto clareador Mas a concentração Do produto É muito pequena Então assim Clarear Não vai clarear O que vai clarear Pode até clarear Um pouco Mas eles também tem Produtos abrasivos Entendeu? Então na verdade O que vai acontecer É desgastar aquele esmalte E aí vai clarear Mas vai clarear E vai desgastar o esmalte Entendeu? É, eu escutei falar Até que é bom Evitar usar uma quantidade Muito grande O que eu percebo Em termos disso É que Quando você consegue clarear Você consegue Um outro problema Você consegue resolver Um problema Criando outro Você fica com a sensibilidade Dentinária Tão grande Que aí você não pode Comer Beber água Bate gelado Bate quente Não sei se você Observa isso Mas eu vejo Os pacientes Que utilizam Essas soluções Clareadoras E quando eles conseguem Algum resultado Eles correm No consultório E dizem Olha, eu não consigo Beber mais água Eu não consigo mastigar Eu não consigo tomar café O que aconteceu Com meus dentes? E existe também A pasta que tira Essa sensibilidade Sim O que acontece É que os dentes Quando você tem Desgaste do esmalte Você expõe túbulos Dentinários Que eles têm Conexão direta Com a sensibilidade Do dente Então quando você Usa essas pastas Elas tampam Aqueles túbulos E elas diminuem A sensibilidade Às vezes elas até Acabam com a sensibilidade Tem muito paciente Que E vai variar De pessoa para pessoa Exatamente Bom, quando a gente Voltar Do intervalo Eu quero saber A experiência Do Felipe Quem não falou nada Mas vai falar daqui a pouquinho Eu quero saber Eu quero saber Deus me sinto tão sozinho Eu quero alguém pra conversar Quero caminhar com ti Preciso de ti do meu lado Todo meu redor está amandado Acorde e vou desabafar Que saudade quando eu era tua casa Meu coração não era tua moeda Tudo era bem mais diferente Tô aqui arrependido de tudo o que fiz Preciso da tua glória para me fazer feliz Estém em sua mão o meu favor E o meu amor em teu amor E o meu amor em minha direção Traz uma nova maluquia que eu tinha todo dia E o meu coração E o meu amor em minha vida Arrumando tudo entendido Pai, eu quero ser usada Eu quero ser mudado Deus me sinto tão sozinho Eu quero alguém pra conversar Quero caminhar contigo, Pai Preciso de ti do meu lado Preciso de ti do meu lado Tudo no redor está amandado Agora eu vou desabafar Que saudade quando eu era tua casa Meu coração não era tua morada Tudo era bem mais referente a Deus Tô aqui arrependido de tudo o que fiz Preciso da tua glória para me fazer feliz Estende tua mão em meu favor E o meu amor em meu interior E o meu amor em minha direção Traz uma nova maluquia que eu tinha todo dia E o meu coração E o meu amor em minha vida Arrumando tudo do teu jeito Arrumando tudo do teu jeito Pai, eu quero ser usada Preciso ser mudado Eu quero ser mudado, Pai Não me sinto mais sozinho Eu tenho alguém pra coração Posso caminhar contigo Que lindo Esse foi o Felipe Carmet cantando pra gente Faz de novo Deus te abençoe Amém Vamos continuar falando aqui sobre a saúde bucal Bom, tivemos algumas dúvidas, né? Sobre a questão do enxaguante Como é que chama? Enxaguante bucal Para que serve? Quando é indicado? Deve ser usado diariamente? É, na verdade é o seguinte Existem diferentes enxaguantes bucais Com princípios ativos diferentes Exato, tem com colorexidina Tem com flúor Na verdade, então Cada um é indicado Tem com álcool e sem álcool, né? Tem com álcool e sem álcool Na verdade, assim Com álcool e sem álcool O ideal é sempre sem álcool Sim Isso Então pronto, anota aí É, porque o álcool ele resseca a mucosa Tá? Ele pode, se você usar por muito tempo Ele pode arder também Ele pode causar alguns danos na boca Então o ideal é sempre que seja sem álcool Tá? Então como eu estava dizendo Existem princípios diferentes Então cada princípio vai ser Para um caso diferente Necessidade Isso, para uma necessidade Então por isso que eu disse que a orientação Tem que ser feita com o profissional A gente vai saber qual enxaguante Com qual princípio usar Na extração do dente No caso dos adultos Eles costumam extrair os sisos Quando é que é indicado essa extração? E ele vai auxiliar nesse processo de desinflamação? Sim, com certeza A indicação, ela depende, né? No meu caso de ortodontia, por exemplo Quando a gente não tem espaço Ou quando ele, na verdade, muitas vezes O siso, ele fica deitado Né? Pode ter que mudar, né? Pode, pode dar sisto Pode, a gente, dependendo da idade A gente indica fazer a extração de siso Para que não aconteça É como se fosse A gente faz um Para organizar os dentes? A gente não A gente faz uma Não tem muito mais palavras Está faltando a palavra É Você tem que fazer um estudo Para que você veja a possibilidade Daquele siso vir A nascer ou não a ser Dá para ver isso antes Na radiografia Na radiografia Hoje você pode até Num caso de dúvida Fazer uma tomografia Que é uma radiografia Mais especializada Agora Você também tem que ver uma coisa O que aquele siso Pode te causar de ruim Que às vezes O fato dele não Estar ali e não nascer E você ficar esperando Tudo bem Mas às vezes Ele está empurrando um dente Ele está comprimendo uma raiz Mas ele está fazendo alguma coisa Ou ele vem a se formar Uma lesão Realmente uma lesão patológica Sim Um cisto dentígeno Entendeu? Que pode até evoluir De uma forma A comprometer até a estrutura óssea Perfeito É Então O que eu quis dizer Foi exatamente isso Só me faltou a palavra Eu quero saber do Felipe Qual foi a experiência Qual foi a experiência Que você teve Nessa questão vocal A gente falando agora Dessa questão do siso Eu lembrei de um caso Tinha uma amiga Da minha mãe Da filha dela na verdade Que ela sentia Muitas dores de cabeça E aí Quando ela foi No dentista e tal O dente dela Estava nascendo Na verdade Ele estava descendo Pressionando Isso Aí Ela sentia Muitas dores de cabeça E no caso Isso é possível O dente ir para baixo E tal O que seria o caso Por que disso Eu vou te explicar Hoje em dia Talvez a filha dela Ou a neta dela Não vai mais ter siso O siso O siso faz parte de um processo evolutivo Da espécie humana Os nossos ancestrais Eles precisavam Não só do siso Como do quarto molar Porque na época Porque na época Das cavernas Tudo isso Você não tinha liquidificador Faca Então o seu aparelho Estomatoquinático Que no caso é a boca Você precisava mastigar Você não tinha como Garfo Faca Coisas para amaciar Em compensação O uso da caixa crâniana Do cérebro Você utilizava bem menos A caixa crâniana Não tinha celular Computador Informação Telefone Com a evolução As coisas foram se modificando Você foi atrofiando O teu aparelho mastigatório E evoluindo A parte cerebral Então você tem um aumento Da caixa crâniana E o aumento da caixa crâniana Está ocupando esse lugar Do terceiro molar Do quarto molar Então muitas vezes Esse dente não nasce E esse dente atrapalha Ela que é Ortodontista Ela às vezes indica Para o cirurgião Remover o siso Antes até de se começar Um tratamento ortodôntico Para que aquilo não venha Por precisar A trabalhar Não só o siso Como também acontece Muitas vezes De você ter um canino Incluso no palato Ou de você precisar De um espaço De repente Fazer extração de pré-molar De pré-molar Então nesse estudo Quando você é encaminhado A um ortodontista Provavelmente a colega Faz um estudo E ela vai ver A posição dos dentes Dos sisos Dos caninos Se há necessidade Às vezes até De se laçar um canino Para se tracionar O canino E colocar na posição Na arcada É um pré-molar Se você vai precisar Extrair um Às vezes dois Se for uma coisa Muito radical Uma 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 Perfeito Agora Você estava me perguntando Uma coisa Chamar sua atenção Em termos de uma cirurgia De um siso Qualquer cirurgia bucal Durante as primeiras Quarenta e oito horas As setenta e dois horas Você não deve fazer A bochecho Nem com água Porque caso você venha A fazer isso Você pode provocar Uma hemorragia Porque você lava o coágulo E vai provocar Uma hemorragia Naquele local Aquele coágulo Vai auxiliar A cicatrização Estancar o sangue A partir de um certo tempo Você pode utilizar Um colutório Mas é o que a colega Que falou É um determinado Tipo de colutório Não a base de flúor Mas a base De clorexedina Que é uma solução Que vai provocar Você falou Ajuda a cicatrizar Ajuda Porque limpa Porque não deixa É acumular colônia De bactéria Então facilita A cicatrização Porque a área Está séptica E a cirurgia Precisa estar séptica Porém A clorexedina Mancha os dentes Se usada Em muito tempo É Então se você Prolonga isso Como se disse Diariamente Você vai acabar Ficando com o dente marrom Vou chamar o intervalo Rapidinho Daqui a pouquinho A gente volta Hoje estamos falando Sobre a saúde bucal Mas como já é O nosso último bloco Quero agradecer A nossos parceiros Que sempre apresentam O programa Aqui comigo Eu estou vestindo Você está vendo Essa saia Com listras Ela é rosa É um rosa Bem quase nude Listras pretas Essa blusa aqui Com uma renda Metalizada Olha que linda E é lá Da Theodora Verde Então você entra Em contato Com a Theodora Verde Vai lá no Instagram Tem vários looks Para você conhecer E eu também estou usando Aqui ó Esse conjunto Um anel E o brinco Da Fairuz Ela é sempre combinando O look Com os acessórios Então ó Muitas peças bonitas Esse aqui é bem moderno Mais é usado Mas também tem Românticos Mais Como é que a gente fala Outros estilos Bem diferentes Mais hippie Então você conhece lá Entrando no Instagram deles Muito obrigada Viu? Queridos parceiros Abissoados Que apresentam Um programa comigo Que seria eu Se não fosse vocês Bom, então A gente tem muita coisa Para falar sobre saúde bucal Mas eu estou curiosa Para saber Quando é que inicia A questão Ortodôntica Né? Num paciente Bom, a idade Que podem necessitar De algo Sim, acidentes Que você diz Eu já vi Eu já vi Eu já vi crianças Pequenas Que acabaram Batendo com a boca E tiveram que Entrar com Algum tipo de Aparelho Para justamente Ajustar Ajudar Sim Aí são vários Casos diferentes No caso Você está falando De traumatismo Seria mais assim De repente Uma contenção Algum aparelhinho Para manter O espaço Daquele espaço Do dente Decido Que é o dente de leite Para poder Erupcionar ali O permanente No caso Né? Isso Mas a idade Assim Se tiver algum problema ósseo Pode ser um pouquinho antes Tá? Na verdade É A gente até Eu já estava falando Sobre isso Se tiver um problema ósseo A gente Quanto mais novinho Melhor Então assim Seis anos Já pode Às vezes até cinco anos Já pode Que enquanto está formando Como eu consigo verificar isso? Como é que eu sei? É normalmente assim Se for um problema ósseo Vai ver Os pais vão perceber Que tem uma diferença E aí já pode levar Para o dentista É perceptível Isso É perceptível Né? Normalmente bem queixudinho Bem dentucinho Aí você já pode levar Para poder fazer avaliação No profissional Para ele poder ver Se já está na hora De colocar o aparelho Porque aí o dentista A gente consegue Com o aparelho Ortopédico A gente consegue Direcionar o crescimento ósseo De repente Paralisar o crescimento ósseo Entendeu? Com o aparelho E isso é bom Enquanto criança Porque está em fase De crescimento Por isso que é tão importante Para o pai e mamãe Levar os filhos Exatamente Ao dentista Por mais que pareça Está super limpinho Tudo certinho Mas esse acompanhamento Vai diagnosticar Uma necessidade Exato E se precisar Colocar o aparelho Quanto antes Seria melhor Depois que a pessoa Cresce E termina Da formação óssea Aí já não tem como Aí seria mais Um caso cirúrgico Aí teria que partir Para uma cirurgia Então quanto antes É mais difícil Mais complicado É Perfeito A questão Das necessidades De implantação Qualquer pessoa Pode fazer o implante Como é que é? A necessidade Da implantação Ela varia Hoje nós somos Até parceiros Sou até parceiro Dos ortodontistas Porque os implantes São utilizados Até nos tratamentos Ortodóticos Para que você Tracione um dente São implantes Ortodóticos Não com a finalidade De dente Mas a finalidade Do implante É basicamente Substituir Um ou vários Dentes perdidos Já foi um pouquinho Aquela época Que quando a pessoa Tinha um problema No dente Se distraía Perdia E eu vejo Muitas pessoas Assim Que fizeram Muitos implantes Por causa Desse período Hoje em dia Tem diminuído Como é que Existem casos Até A colega Que deve Ver isso Constantemente No consultório Dela Pacientes Que tem Anodontia Ou seja Determinados Germes De elementos Dentários Não nascem E a pessoa Não tem Imagina se você Não tem Um dente Aqui na frente Então a implantodontia Veio para Substituir Os dentes E hoje Você tem uma questão Muito interessante Na implantodontia Porque quando começou Eu venho lá de trás E quando a implantodontia Começou A dúvida era Tem rejeição Ou não tem rejeição Dá certo Ou não dá certo Hoje ninguém discute mais isso A implantodontia Se consolidou No mundo inteiro Então você discute Ninguém mais discute isso Mas hoje você Você trabalha Uma outra coisa Que é a estética Você hoje Não quer mais um implante Um dente que fica ali Você quer um dente Que seja estético Que seja natural Que devolva A beleza Que devolva A função E que você se sinta Bonita com aquilo É interessante Você falar isso Porque antigamente A gente via aqueles Aquelas restaurações Dos dentes Bem grosseiros Aquelas Metálicos E hoje em dia A gente nem percebe Quem está usando Quem fez Hoje você tem pacientes Que eles já não sabem mais O que é um dente O que é um implante Se você não me implante Esse aqui Eu digo Não, eu estou olhando Aqui na ficha É o outro E ainda existe aquelas Como é que chama? Que só Encapam o dente Hoje você tem facetas Lentes de contato Lentes de contato Coroas Você tem hoje Uma odontologia Ela é extremamente Abrangente Na área estética Agora não há Há de não confundir Aquilo que é estética E daquilo que é saúde bucal Porque muitos pacientes Procuram às vezes O profissional Para fazer um clareamento Para fazer uma faceta E a primeira coisa Que o profissional Tem a obrigação de ver É a saúde bucal Desse paciente Muitas vezes eles tem Gengivite Periodontite Cárie Para botar essa estrutura Que também não adianta Fazer nada Para maquiar Exatamente Uma coisa é estética Outra coisa é saúde bucal Você tem que pensar Estética Quando você está Com a sua saúde bucal Em dia Não fazer estética Com a saúde bucal Debilitada As pessoas que não lidam Com isso Vocês que lidam Diariamente É normal para vocês Mas eu lembro que Quando eu comecei A fazer Eu pensei Ah, vou colocar aparelho Para ficar bonito O meu dente Eu não imaginava Que tinha que ficar Tudo alinhadinho E que tem a questão Da mordida O clusão É, o dente Para trás, para frente E tudo isso Pode gerar Alguns problemas seríssimos Se a pessoa não cuidar Não é realmente Só estética Não é só estética A maioria das pessoas Que colocam aparelho Elas colocam Só pela estética Pensando em ficar Com o sorriso bonito Que é também muito bom Porque você sorrir Com alegria de sorrir É diferente Mas é assim A maioria dos pacientes Ah, eu quero só Aqui ali e tchau Mas a gente se preocupa Com isso A gente se preocupa Com o dente A gente se preocupa Com a mordida Porque depois Pode doer Pode atrapalhar Tem estalar Da articulação Pode doer A articulação Pode dar dor de cabeça Então a gente se preocupa Com tudo isso Você pode ver Até desencadear Um bruxismo Exatamente É aquele ranger Os dentes à noite Ou até Ou apertar os dentes À noite Aquela tensão O que vai promover Até você ter perdas dentárias Devido a uma oclusão Que não está Na sua função Perfeito Então a saúde bucal Ela Além de tudo isso Tem mais alguma coisa Que vocês gostariam De colocar Por exemplo O doutor Ele falou Doutor Nelson Falou sobre a questão Das extrações Dos dentes de leite Que hoje já é feito Os dentes de leite Hoje eles são captados Para que você possa fazer A célula tronco Você pode armazenar A célula tronco A partir dos dentes de leite Para mim isso é uma novidade Isso é uma coisa muito legal Até por uma razão Porque antigamente Você fazia do cordão umbilical Então você Às vezes Você perde o time Da hora do nascimento Mas os dentes de leite Eles vão trocando Então é o último Dá para dar oportunidade Você não tem mais Uma oportunidade Você tem Que maravilha Várias oportunidades Entendeu Até porque Crianças Às vezes Que desenvolvem doenças Nesse período Às vezes Quando a criança nasce Você não tem Assim um problema E depois mais tarde Vem a ter Então você ainda tem Uma chance Uma não Várias Várias E uma outra coisa Que eu queria alertar Em termos de dentes de leite Já que você Eu estou vendo Que você tem Uma filha nessa idade É uma coisa Que acontece muito No consultório Não sei se Já aconteceu Com a colega aqui Ela trabalha mais Com criança Mas às vezes Chegam mães Com dente Totalmente Cariado E aí Elas dizem Para você Eu quero arrancar Esse dente Que é de leite E aí você diz Assim para ela Não senhora Esse dente Não é de leite Esse dente É permanente E a mãe Leva um choque E não acredita Porque ela diz Assim Mas eu não vi Cair Nenhum dente Entendeu Como é que Já é permanente Se esse dente Não caiu Porque os primeiros Molares Permanentes Eles nascem Por volta dos 6, 7 anos E eles nascem Atrás da dentição de leite Então realmente Não cai nenhum dente Porque ele já é Já é permanente A Sarinha A minha dentista Da minha filha falou Esse aqui já é permanente E a Sara falou Ontem Ela falou assim Mamãe Eu já tenho dois permanentes Que é o que caiu E o que está nascendo aqui atrás E a mãe Ela diz isso Mas eu não vi Ela só acredita Quando ela vê Que caiu de leite E nasceu Quantos dentes de leite Existem Na boquinha da criança Mais ou menos São 6, 7, 8 São 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 24 São 24 Então pronto Mamãe Vai Boca aí 24 Mas depois Você pode ir para 32 Então você vê Que Esses outros Que vão nascendo São os fixos Você não vê Então Isso é uma É uma Uma atenção Que as mães devem ter Porque É muito cedo Tem criança Que com 5 anos Esse dente está nascendo E são os dentes Que são os mais difíceis De se escovar Porque são aqueles dentinhos Que ficam lá atrás E que mais fixam Aquela sujeirinha Da maior importância Porque eles são os dentes Que vão alinhar Toda a casa São a chave de oclusão Então você tem que manter Esses dentes E às vezes as mães Negligenciam Porque acham Que são dentes de leite E que vai nascer Um outro ali Mas não é Em relação A escovação Eu normalmente Eu falo Para os meus pacientes Que é muito importante Inclusive o siso Que está mais atrás ainda Mas assim De escovar lá atrás Primeiro E depois escovar tudo Primeira coisa A gente faz É fazer assim Você normalmente Começa pelo mais difícil Começa pelo mais difícil É Começa pelo mais difícil Começa pelo que você Não dá atenção Porque às vezes Você escova E não chega lá atrás Então escova primeiro Lá atrás E depois escova O resto Eu achei interessante Uma coisa que a minha dentista Falou Eu estava com muita dificuldade Para escovar atrás Falando no assunto Aí ela falou Lona, sabe qual o problema? Sua escova está muito grande Também Também O importante é usar Uma escova Que você consiga alcançar Todos os dentes E eu vi Que eu tinha muito mais facilidade De escovar com aquelas menores Você pode até comprar Uma escova infantil É Uma escova infantil Se você quer Muito bem O paciente é adulto Mas ele tem uma boca pequena E da natureza Então você pode utilizar Uma escova pediátrica Uma escova infantil E às vezes Vai te facilitar E às vezes não abre muito a boca também Tem uma abertura De boca limitada E ele não consegue Com uma escova Uma cabeça da escova muito grande Alcançar lá atrás Então também Poderia usar a escova infantil E outra coisa Uma dica que a minha dentista me deu Foi Olha Escova com uma mão E depois troca a mão A escova Porque ela viu Que eu estava tendo dificuldade De escovar o outro lado Você pode até utilizar Em casa Você pode até utilizar O dedo Para afastar a bochecha Para você poder Entrar com a escova melhor Você está mais à vontade Em casa Você pode fazer isso Tranquilamente Não vai atrapalhar Tem mais alguma dica Alguma informação Que a gente ainda não tocou aqui Não chegamos a falar É Eu acho que se você não quer ter um problema Se você quer ter uma boa saúde bucal É você manter uma boa higienização bucal Porque é a melhor maneira de você evitar cárie Doenças gengivais E tem a questão do tártaro também E visitar regularmente um dentista No máximo de seis em seis meses Você fazer uma visita ao dentista Para que ele possa tratar você Ver se tem algum problema As crianças têm a aplicação do flúor Hoje tem o selante também Quer dizer Que é uma capinha Que você coloca Sobre aquela superfície oclusal dos dentes Para evitar cárie Tem muita coisa aí Que você pode fazer Em termos de evitar E a mastigação? A gente fala assim Porque uma das coisas que incomoda a gente É o hálito Claro que se você está Com o dente limpinho Dificilmente A não ser que você esteja Com algum problema Interno Você vai ter um hálito ruim Hoje eu percebo Que tem esses regimes Em que as pessoas ficam Muitas horas sem comer O jejum também provoca O jejum provoca o mau hálito Refluxo gástrico Então às vezes não é só a questão dos dentes Mas acompanhamento com outros especialistas Perfeito Bom, infelizmente estou acabando o nosso programa Quero agradecer ao doutor Nelson Muito obrigada Obrigado a vocês pela oportunidade Deus abençoe a Natália também Muito obrigada Obrigada pelo convite Agradecer a você que está aí em casa Sempre nos acompanhando E agradecer também o Felipe Felipe, vamos cantar? Obrigado, vamos embora Deus abençoe Vamos louvar o Senhor com a música Eu te amo Amém Meu grande amor Não dá pra imaginar O seu amor é infinito E o teu poder que é sobre mim Brota em mim É puro e verdadeiro É bom Eu te senti Ter esse amor Todo dia Que me transformou Me rejetou E hoje eu digo Que te amo Com você Eu sou feliz Eu sou sem Deus Eu te sinto aqui Perto de mim Eu te amo Nada me tocou Tanto assim É por isso que tudo O que eu fiz É por onde eu vou É por ti, Senhor Tua palavra é lugar Para se estar É a luz Por onde eu vou É tudo o que eu sei É bom É bom Eu te senti Esse amor Todo dia Que me transformou Me rejetou E hoje eu digo Que te amo Com você Eu sou feliz Eu sou sem Deus Eu te sinto aqui Perto de mim Eu te amo Nada me tocou Tanto assim É por isso que tudo É por isso que tudo O que eu fiz É por onde eu vou É por ti, Senhor Com você Eu sou feliz Eu sou sem Deus Eu te sinto aqui Perto de mim Eu te amo Nada me tocou Tanto assim É por isso que tudo O que eu fiz É por onde eu vou É por ti, Senhor Eu te amo Com você Eu sou feliz Eu sou sem Deus Eu te sinto aqui Perto de mim Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo